Dica da Jana de hoje, use protetor solar, mas não só ele, viu? Eu diria que os acessórios são indispensáveis e entre eles, o chapéu. Gente, isso não pode faltar de jeito nenhum. O chapéu é uso obrigatório neste verão. Confira as três opções que, sem dúvida, vão fazer a cabeça dos pequenos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto